Família reunida para comemorar 106 anos de vida de Dona Águeda da Conceição. A vista e a audição já dão sinais do tempo, mas a memória permanece boa. A aniversariante relembra dos trabalhos que realizava na roça. Trabalhava na roça, quebrava, capinava, quebrava coco, fiava, fazia renda, costurava, tudo isso fazia. E a minha tia com 106 anos, para nós é um privilégio ter ela com essa idade, né, e estar lúcida, ela entende as coisas, só tem um problema pequeno na visão, mas ela anda, conhece todo mundo da forma dela e para a gente é uma satisfação. De ter ela com essa idade no meio de todos nós, né. Nascida em 20 de fevereiro de 1913, teve nove filhos. A aposentada contou qual o segredo para viver mais de um século. Tinha um marido, nunca brigou com ninguém, ele nunca brigou com ninguém, graças a Deus até hoje, meus filhos e tudo, nunca brigaram com ninguém, tudo só unido. Para os sobrinhos, o momento foi de celebração. Graças a Deus eu estou aqui, eu estou vindo de município de Augentos Barro, hoje eu estou aqui por causa dela, né, que hoje é uma autoridade, para mim é uma autoridade das maiores que tem aqui. Outros familiares esperam chegar à idade de Dona Águeda. Eu espero, agora para mim que não chego não, mas eu tenho vontade de chegar. Não sei se eu vou chegar estando, mas eu acho vantagem. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.